Boa tarde, Tiago. Retomando aqui com as informações, eu estava dizendo, então, que o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, passou por aqui e também a candidata do Partido Novo, Marina Helena. Completando o trio de candidatos que passaram por aqui também, o candidato, o empresário do PRTB, Pablo Marçal. Ele que sempre quando foi perguntado, quando ele é sempre perguntado se participaria, se viria aqui até a manifestação convocada pelo ex-presidente aqui na Avenida Paulista, ele sempre se conversava, nunca respondia diretamente. Inclusive, na última semana, ele, na verdade, na última quinta-feira, ele fez uma viagem internacional, foi até El Salvador conhecer o presidente do país. E segundo a campanha, o objetivo da viagem foi aprender um pouco mais sobre normas sobre segurança pública. É o Salvador que ficou conhecido por diminuir a criminalidade de uma forma muito rápida. E também, completando a informação, ele desceu, então, no aeroporto internacional de Guarulhos no início da tarde e de lá pegou um helicóptero vestido com a camisa da seleção brasileira e veio até aqui na Avenida Paulista participar desta manifestação do 7 de setembro, convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Tiago? É isso, Álvaro Noceira, então, com os detalhes da campanha municipal aqui nesse ato da Avenida Paulista. Alangani queria, claro, perguntar para você sobre a participação deles. E na outra participação do Álvaro, ele falava de Pablo Marçal, né? Sempre houve essa discussão, quem que Bolsonaro estaria apoiando nessa campanha eleitoral, se é o prefeito, se é Pablo Marçal. Inclusive, os bonés de Pablo Marçal estavam sendo vendidos nesse ato aqui da Avenida Paulista. Bom lembrar também que o prefeito, no caso, o Ricardo Nunes, teve restrições da lei eleitoral e, por isso, não fez uso da palavra. De qualquer forma, como que a política está misturada nesse movimento que tivemos agora há pouco na Paulista. É o que é curioso em relação a essa eleição municipal, diferente de outras eleições, porque a eleição municipal, ela tem um aspecto, Berraich, menos ideológico, né? É o cidadão ali preocupado com os problemas da cidade de uma maneira mais concreta, né? Então, é o transporte público, é o buraco, é questões de iluminação, né? De barulho, etc. E, de repente, há uma virada de chave. Essa eleição municipal, ela tem dois aspectos. Um, um aspecto quase que plebiscitário, né? Então, de um lado, você tem ali o Guilherme Boulos, né? E uma frente para derrotá-lo. E também, um caráter muito mais ideológico. Então, a gente vê algo ali de esquerda versus direita. Então, do lado ali, Guilherme Boulos, né? Mais um centro-direita seria Ricardo Nunes. E aí, a direita, né? Pablo Marçal, tentando ocupar esse espaço na direita. Mas aquilo que a gente observava, né? E observa numa eleição presidencial, esses elementos agora estão presentes numa eleição municipal. E talvez isso seja tendência daqui para frente. De qualquer modo, essas eleições estão em aberto, né? Você tem, basicamente, três candidatos que são muito competitivos. Cada um com as suas características. O Guilherme Boulos, evidentemente, ocupando ali o eleitorado de esquerda. O Pablo Marçal tenta preencher esse vácuo ali do bolsonarismo. Muito embora Bolsonaro tenha o apoio formal a Ricardo Nunes, é muito forte nas redes sociais. É o fenômeno de redes sociais. E o atual prefeito de São Paulo, a sua força está justamente pelo poder da máquina. Ele é o atual prefeito de São Paulo e tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o apoio formal. E também de Tarcísio de Freitas e é o político com menos rejeição. Num segundo turno, ele seria favorito, seja contra o Guilherme Boulos, seja contra o Pablo Marçal. Agora, a grande dificuldade dos três é chegar no segundo turno, né? Mas esse 7 de setembro também foi marcado aí por essa disputa entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal dos eleitores de Jair Bolsonaro. É, e Alain, só acrescentando essa discussão, porque é uma discussão interessante, né? Porque você diz, e a gente vem acompanhando, até as pesquisas que foram divulgadas essa semana indicam isso, né? Há essa tentativa de Pablo Marçal de pegar essa fatia dos eleitores de Jair Bolsonaro, que apoiam o ex-presidente da República. Mas também ele consegue trazer pra ele alguns votos daquela discussão que a gente já teve há duas, três eleições do anticandidato, vamos dizer assim, o candidato antissistema, né? De que forma ele também busca esses eleitores e até o próprio eleitor que defende, o ex-presidente Jair Bolsonaro, entra nessa. Ou seja, ele não vai pra um prefeito de São Paulo tradicional, político tradicional, que vem de anos da Câmara Municipal de São Paulo e tenta alguém que não tem nada a ver, entre aspas, com a política. É, exatamente. Esse fenômeno a gente observa não só no Brasil, nos Estados Unidos e outros países também, a figura do outsider, né? Então é aquela pessoa que não é ligada à política, vem com um discurso bastante diferente, né? Quebra de protocolos, a gente observa isso, né? Da forma que o Pablo Marçal se comporta nos debates. Eu acho que isso reflete muito os tempos, né? De hoje, né? De polarização, né? E dentro desse ambiente de polarização, a figura do outsider vai ganhando bastante relevância. Além disso, o Pablo Marçal é o fenômeno da rede social também, né? Que isso tem mudado todo o jogo no ambiente político. Então, não é uma figura da mídia tradicional diferente, por exemplo, do da Atena. Todo mundo imaginava que o da Atena seria um candidato bastante competitivo. Por ora, não mostrou isso, apesar de toda a sua força, né? Uma figura midiática há anos num programa de televisão, com bastante audiência, etc. Mas não decolou. Ao passo que, justamente, aquela figura de rede social acaba sendo bastante competitiva e disputando. Aí, a liderança junto com Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. E um fenômeno interessante é que o Pablo Marçal, além de disputar ali votos com a direita, com Ricardo Nunes, né? Pra onde que estão indo esses votos? Mas ele acaba tirando votos de Guilherme Boulos. Vamos lembrar que Guilherme Boulos, até pouco tempo, ele estava ali acima de 30% e ele foi desidratando. Ao passo que Pablo Marçal, que começou ali com 6%, se eu não me engano, 6,7%, hoje atinge os 20%. E aí, conversando com o diretor do Paraná Pesquisa, aqui mesmo na Jovem Pan, a gente fez essa pergunta pra ele. Ele que chamou atenção justamente em relação a essa questão. Que é aquele jovem de rede social que não assiste mais televisão, se informa ali pelo YouTube, pelo TikTok. E, inicialmente, votaria em Guilherme Boulos, mas acabou tendo essa transferência, segundo as palavras aí do Murilo, né? O diretor da Paraná Pesquisas, para Pablo Marçal. Então, são novos tempos, né? Onde esse ambiente de polarização, de polarização ideológica, agora também está presente na eleição municipal. E a rede social, de fato, se torna uma ferramenta muito poderosa, inclusive também nas eleições municipais, não só apenas nas eleições para governo ou para presidente.